Olá, já estamos no ar com mais uma Estação Cultura com muita informação e arte para você. No programa deste início de semana, vamos acompanhar uma matéria sobre a exposição A Pureza da Flor, que pode ser visitada até o dia 25 de dezembro. A gente também tem um bate-papo com a Samanta Flor sobre a canção Fantasma, uma história em quadrinhos para crianças. E a música desta segunda-feira fica por conta da batissopra, que faz show na quarta, no Agulha, para o lançamento do disco Transmutação Urbana. A Pureza da Flor é nome da exposição que pode ser conferida na Galeria Custódio, aqui em Porto Alegre. A mostra reúne trabalhos de artistas brasileiros que buscam valorizar a vivência do povo negro e também homenagear o sambista Arlindo Cruz. A Pureza da Flor é a segunda exposição realizada na Galeria Custódio, inaugurada em setembro deste ano. A mostra reúne obras de 13 artistas da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo e do Rio Grande do Sul. Esta obra aqui é do artista paulista Luiz Pasqualini, ela representa exatamente a atmosfera desta exposição, que é mostrar vivências pretas, coisas simples do dia a dia do brasileiro e também ocupar espaços no sistema de arte gaúcho. Anderson, o nome desta exposição é um samba de Arlindo Cruz. Por que a escolha, A Pureza da Flor? Bom, primeiro eu acho que eu tenho uma relação afetiva com o Arlindo Cruz, eu cresci ouvindo, meu pai era muito fã do Arlindo, então isso me remete a uma memória saudosa. E quando eu estava pensando na exposição, na Fazia Curadoria e o que eu queria falar, eu queria trazer essa vivência de subúrbio, de comunidade, de favela, mas genuína, assim, com essa coisa fora do estereótipo, né, como o rapper paulista Emicida fala, né, permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Falar sobre esse recorte que a gente tem, que apesar da vida sofrida, a gente é feliz, a gente comemora, e eu acho que nada mais simbólico do que o samba, para a gente ter esse recorte da felicidade, né, do subúrbio, da nossa festa, né. O nome do espaço é uma homenagem ao príncipe negro custódio Joaquim Almeida, que veio do reino da República do Benin, atual Nigéria, para Porto Alegre, no início do século XX. Responsável por consolidar as religiões de matriz africana no estado, ele fez o assentamento do Bará, do mercado público da capital. Custódio é isso, né, é celebrar uma personalidade negra que, por muitos, não é conhecida. Então, esse é o meu, não digo legado, né, porque é uma palavra meio pesada, mas assim, essa é a minha proposta de espaço, né, de ser um espaço afrocentrado, não quer dizer que é uma galeria preta, é uma galeria de arte, a gente aqui é um espaço de arte, mas com certeza o protagonismo preto, ele sempre está em primeiro lugar. O local foi criado para ser um ambiente afrocentrado, mas também dá espaço para a pluralidade de expressões artísticas. Anderson fala dos desafios de ser negro e empreendedor das artes. Sim, a minha verdade é trabalhar com propostas de arte, que eu acredite, e que eu acredito muito, que o estado, a cidade, não nos propõe. A Pureza da Flor fica em cartaz na Galeria Custódio até 25 de dezembro, com entrada franca. Que bacana, vale a pena conferir. Da rua para o palco do Agulha, em um show para o lançamento do disco Transmutação Urbana. Essa é a agenda da Bate-Sopra para esta quarta-feira. E você confere agora um pouco deste trabalho autoral do grupo com a Lívia Tabert no surdo, com o Amadeu Medina no timbal, com o Gabi Luzzi no trompete, JP Siliprande e Vinícius Ávila no sax. Bora lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, Samanta, tudo bem? Seja bem-vinda à Estação Cultura. Bem-vinda. Obrigada. A história começa com a Ada, essa menina órfã, que rouba uma caixinha de música. O que acontece a partir daí? Então, ela acha que a caixinha de música é um símbolo que vai do começo ao fim da história. Então, é uma história sobre memória, o tema principal, digamos assim, é a memória. O Fantasminha, ele não tem. E a menina que encontra a Ada, ela tem problemas, traumas, assim, do passado. Mas não é uma história triste, tá? Tem morte, mas é uma história de humor. E é tratada com leveza, né? Aborda temas que são... Aborda temas mais tensos, assim, mas de forma com humor e leveza, porque é pra criança, né? Pois é, a gente vê que os traços também, eles são super agradáveis, assim, pro olhar infantil. Eu acho que também tem cores, como é que tu buscaste trabalhar, né? A parte gráfica, que é já o teu talento desde sempre, né, Samanta? Como é que tu articulaste isso com a história também, né? É que faço quadrinhos faz muitos anos. Eu desenho desde sempre e faço quadrinhos, não sei, faz uns 20 anos, assim. Mas uma história mais longa, essa foi a primeira, assim. É um gibizão, né? Porque são 300 páginas, né? São 300 páginas, mas... Eu apelidei ele de gibizão, assim. E de onde surgiu a ideia dessa história? Ah, de onde surgiu? Eu acho que foi quando eu comecei a pensar nessas questões de memória, assim. O que seria alguém sem memória? E aí eu pensei em um fantasminha genérico, que é só uma toalhinha, um lençol, assim. E aí, ao longo da história, conforme ele vai lembrando, ele vai evoluindo, assim, a aparência e o interior também. Dá pra dizer que ele é um alter ego, assim, da tua infância ou de várias infâncias que estão ali dadas com esses medos, com essas questões, né? Colocadas já, porque tu abordas a questão do bullying, né? Tem o processo de socialização na escola. Então, isso tudo, eu acho que permeia um pouco da infância de cada um de nós, né? Nesse momento de descobrir o contato social, né? De ter os momentos de estágio de cobrança em escola também, de desempenho. Como é que isso foi elaborado por ti, assim? Tem um pouco das tuas vivências, um pouco das tuas percepções, como é que foi? Ah, tem bastante. Eu acho que isso é bem universal, né? Toda criança vai passar por dificuldades de ser aceita, por traumas. Às vezes perde um parente, não sabe como lidar direito. Claro, não vai achar um fantasma. Eu acho que isso não é bem universal, mas o resto, eu acho que sim. Acho que todo mundo passa por isso, de alguma forma ou de outra. E quais foram as tuas inspirações para esses personagens? Isso, inspiração? Eu acho que os personagens são meio que um conjunto das pessoas que eu fui conhecendo de amigos e de amizades que eu fui fazendo, assim. Até os nomes são de algumas pessoas que eu conheci. Então, tem um pouco de homenagem também para essas pessoas, vão se reconhecer. Como é que foi o teu processo criativo? Quais são as tuas influências? Porque tu disse que desde muito pequena desenha, né? Tu acompanhava já a Gibi, já tinha esse gosto pela leitura de história em quadrinhos? Quais são os teus mestres, as tuas mestras? Quem que tu costumava acompanhar? Ih, agora vai dar um branco. Mas sim, eu leio quadrinhos desde sempre, porque na minha casa sempre tinha muito. Meu pai li, então eu comecei lá com Turma da Mônica, Lindo Maluquinho, e depois fui evoluindo, assim. Nunca parei de ler quadrinhos. Quais são as tuas leituras hoje, assim? O que está na tua mesa de cabeceira, de quadrinhos? É que a gente está num momento atual de quadrinhos nacionais muito forte, assim. Muita gente, muita gente boa criando, muitas mulheres fazendo trabalhos incríveis. Tenho até medo de citar aqui, porque tem gente mais. Eu vou esquecer, certamente. Mas como tu comentaste, realmente é um momento muito profícuo, né? Está muito fértil. Para a HQ em geral, né? E também essa visibilidade do trabalho das mulheres, né? Para ti como uma artista mulher, como é que foi também participar desse cenário, né? Desse mercado. Quando eu comecei, não tinha tantas, assim. O mais interessante é que hoje tem muitos e com muitos temas variados e outras minorias também criando muitos quadrinhos, sabe? E está até incrível, assim. O mercado está muito bom. Não tem tanto leitor quanto a gente gostaria. Então, ainda é um trabalho difícil. Difícil de ganhar a vida com quadrinhos. Mas a produção está incrível. É só passar para uma artista ali ali da CCXP que está rolando para ver, né? Eu fico curiosa de saber se tu era daquelas meninas que ficavam no fundão desenhando. Como é que era a tua vida escolar? Começou aí, pode-se dizer. É, desenhando na classe, né? E como o público pode te encontrar? Está em livrarias, mas pode ser pelo site da Darkside ou na Amazon também. Tu tens também, para quem falava da importância de formar essa plateia, né? Desse público leitor, né? A plateia dos livros são os leitores e podem vir desde jovem, né? Como é o público para qual tu dirige essa tua publicação, esses gibzão, né? E tu tens também um canal de diálogos, né? Com o público que te acompanha também pelo Instagram, que é uma espécie de newsletter. Como é que funciona para o pessoal que queira ter acesso? É um material cotidiano que tu encaminhas, né? Estou sempre nos stories do Instagram e tem também uma newsletter mensal, assim, que eu mando para o pessoal que assina por e-mail. Samanta Flor, muito obrigada pela participação aqui na Estação Cultura. Parabéns pelo trabalho, está linda, HQ. Obrigada. Realmente, muito caprichado o trabalho. Parabéns e sucesso. Valeu. E agora a gente traz algumas dicas de exposições que podem ser conferidas aqui em Porto Alegre. Sample, um espaço compartilhado, é a exposição do artista plástico Nelson Wilbert, em cartaz até 10 de dezembro, no espaço da Ocre Galeria, na Avenida Nova York 130. Wilbert coleta, combina e recombina imagens, padrões e personagens, orquestrando formas e cores. Parte de figuras renascentistas, clássicas e populares para fazer sobreposições, criando mosaicos contemporâneos em grandes formatos. Também em grandes dimensões, obras de Isabel Ferreira estão em exposição na mostra A Arte que Instiga os Sentidos. São 10 pinturas que transitam entre a arte figurativa e abstrata. A artista visual experimenta instrumentos inusitados que substituem os pincéis e as telas tradicionais, fazendo um diálogo entre a virtualidade e a gestualidade no processo criativo. A mostra está aberta à visitação até 29 de fevereiro. E na Casa de Cultura Mário Quintana, uma exposição permanente conta a história do Majestic, a transformação do hotel em centro cultural e a obra e vida de Mário Quintana. As salas do segundo andar da Ala Leste foram reformuladas para receber materiais, até então desconhecidos dos visitantes. A mostra reúne fotos, livros e manuscritos e é interativa. Olha só, outra dica bem bacana. E agora a gente faz um pequeno intervalo e já volta com a Estação Cultura desta segunda-feira, um instante só. O Estação Cultura está de volta com uma dica. Começa hoje e vai até 15 de dezembro a última mostra de cinema do ano da Sala Redenção da URGS, além do Cânone. A mostra homenageia a diretora às mulheres do cinema brasileiro. A entrada é franca e aberta à comunidade em geral. A programação completa está no Instagram da Sala Redenção e reúne cinco filmes. O longa Trabalhar Cansa, de Juliana Rojas, dirigido em conjunto com Marco Dutra, conta a história de Helena, uma mulher que monta um pequeno supermercado e vê a vida mudar após seu marido perder o emprego. A senhora me desculpe. A senhora é jovem ainda, não tem muita experiência. Mas não é assim que as coisas são feitas. Meu pai morreu em circunstâncias misteriosas. Diário de uma busca aborda a investigação da diretora Flávia Castro sobre a morte de seu pai durante a ditadura militar. Durante muito tempo pensar no meu pai significava pensar em sua morte. Já o Hotel Atlântico, da diretora Suzana Amaral, traz a história de um ator desempregado que embarca em uma viagem sem destino, se deparando com situações inesperadas. Maré, Nossa História de Amor, de Lúcia Murat, é uma adaptação livre de Romeu e Julieta em uma favela carioca. Por fim, integra a amostra o filme Terras, de Maya Darin, que tem como cenário a fronteira entre Brasil, Colômbia e Uruguai, local de fluxo constante de pessoas de diferentes origens em meio à floresta amazônica. Tabatinga é o povo mais lejano do Brasil, e Letícia é o povo mais lejano do Brasil. E Letícia é o povo mais lejano do Brasil. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí